Na mira da notícia Avenida Gil Martins, Zona Sul de Teresina, motociclista ao chão Segundo as informações que começam a chegar aqui pra nossa equipe É que ele foi colidido aqui por um veículo A gente já observa aqui que temos a motocicleta aqui ao chão A vítima está sendo aqui amparada por uma pessoa Mas o motorista que provavelmente provocou esse acidente Ele acabou fugindo aqui do local Mas uma das placas do veículo ficou aqui ao chão Amigo, você pode narrar pra gente como aconteceu? O senhor não lembra como foi? Não Foi tudo muito rápido então Mas nesse momento, em qual parte do corpo o senhor sente dor? Na perna Na perna O senhor estava vindo ou estava indo para o trabalho? Estava saindo, estava vindo para casa Indo para casa De repente já foi sentindo que foi colidido por um carro A gente observa que ele está tremendo inclusive com susto, com nervosismo Desse acidente Ele acabou sendo vítima Ele vinha aqui nessa motocicleta O acidente aconteceu aqui na Avenida Gil Martins Você tem informações do que teria acontecido? Como foi? Não, eu estava ali na farmácia O senhor estava na farmácia? O que a gente está precisando mesmo é que o Samuel apareça Ele já está com mais de 20 minutos que ele está aqui Mais de 20 minutos? Mais de 20 minutos E até agora nada de resposta? Não apareceu ninguém Qual o nome do senhor? Ah, recém O senhor tem qual idade? 24 Aqui o Alisson de 24 anos de idade E aqui o veículo que provavelmente provocou esse acidente Olha aqui, uma das placas ficou aqui PIM 1795 Placas aqui de Teresina Ele foi embora Fugiu aqui do local Mas uma das placas do veículo Continua aqui no local E aqui é a motocicleta do cidadão Os senhores estavam passando aqui no local Fazendo rondas ou foi através do chamado, comandante? Não, eu passando Estou dando aqui uma ajuda Eu liguei que o São Urso Eu disse que infelizmente não teve atendimento com ele Estou tentando ligar para o bombeiro Ele não atende o telefone Comandante, como é que o motorista que supostamente provocou esse acidente Ele acabou fugindo do local E a placa já ficou Uma das placas caiu e ficou aqui no local Isso já facilita mais ainda Para que a sua equipe possa conseguir localizar esse motorista Nos próximos minutos É verdade que uma moto se encontra no local E a placa do veículo que já disse Ficou É possível fazer a perícia E localizar o proprietário E aí E aí Obrigado.